A principal função do Instituto de Economia é servir de assessoramento à diretoria da entidade, ao presidente da entidade, para seus posicionamentos, oferecer informações para os associados e para isso ele tem construído uma série de indicadores e acompanhado outros indicadores da economia, além de procurar orientar os empresários no cumprimento de legislações que têm muita parte econômica e precisa ser detalhada, explicada, para o associado, principalmente para o pequeno. Essa é a principal função. Os principais indicadores se referem ao desempenho do varejo, tanto na cidade de São Paulo como do Estado. Nós temos uma parceria com a Secretaria da Fazenda que nos fornece as informações básicas e nós construímos indicadores de desempenho das vendas da capital, das várias regiões e do Estado e, através de um sistema estatístico bastante sofisticado, fazemos também um indicador antecedente do desempenho do varejo no sentido de orientar os empresários para que possam se preparar para essa conjuntura que é muito variada. Então, a gente procura dar pelo menos três meses de antecedência da tendência do consumo e do varejo. Também divulgamos o índice de confiança do consumidor, que é feito pela Ipsos, para a Associação Comercial de São Paulo, e que serve muito para nortear as expectativas de consumo e, portanto, para o varejo, um indicador para que ele se prepare para atender essas expectativas. Do ponto de vista da legislação, nós tivemos um desempenho muito grande para a elaboração da legislação do cadastro positivo, que finalmente foi aprovado, e estamos ainda trabalhando sempre na orientação dos empresários para a aplicação da lei do imposto na nota, que foi uma legislação que teve como início uma atividade da Associação de Coleta de Assinaturas, e junto com o IBPT e com a FRAC, nós temos trabalhado no sentido de facilitar aos empresários o cumprimento dessa legislação.